Olha um grave acidente agora pela manhã em Rio Preto. Uma pessoa morreu, Melissa Alcântara. Oi Sandro, a gente tá aqui na estrada municipal José Perozin, que liga os bairros Jardim Felicidade ao Solidariedade. E logo cedinho, um motoqueiro que levava um adolescente de 14 anos na garupa, acabou vindo nesse sentido que a gente tá mesmo e batendo naquele poste. O piloto da moto morreu no local, o adolescente bastante machucado, foi socorrido e encaminhado para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. A polícia ainda não sabe direitinho o que aconteceu, qual a dinâmica desse acidente. A gente olhando aqui, olha, não tem sinal no chão, não tem nada que explique realmente o que levou esse motoqueiro a ir direto contra o poste. Mas a Ana, Sandro, tava passando logo depois que o acidente aconteceu e viu ali todo o atendimento a esse adolescente. Um susto, não é Ana? O que você presenciou? Sim, foi um susto bem grande, né? Nós távamos passando e já logo deparou com um moço que tava deitado aqui, né, com a cabeça pra baixo, cheio de sangue. Meu esposo parou o carro à frente, tinha duas pessoas no local e uma das pessoas que tava no local presenciou que os dois vinha vindo, né? E rapidamente o moço bateu no poste e já caiu ali onde ele ficou e o outro pulou assim da moto e ficou todo cheio de sangue. Foi bem assim, assustador. E quando você chegou, esse adolescente tava consciente, tava conversando? Como é que ele tá? Ele tava vazando muito sangue, com um corte bem profundo na cabeça, perdeu muito dente da boca, soltando muito sangue pela boca. A gente perguntava, qual o seu nome? Aí ele falava devagarzinho, Rainã. Aí, onde você mora? Aí ele falou aonde morava. Perguntei, qual rua? Você sabe me dizer? Aí ele desmaiava. Quando ele voltava, eu perguntava, qual a rua? Aí ele falou novamente, mas não soube da explicação do número da casa. Ele desmaiava e ele acordava. Desmaiava e acordava. Olha, Sandra, a perícia já esteve aqui no local. A funerária também já recolheu o corpo. E um detalhe chama bastante a atenção, porque quando os policiais chegaram e quando a Ana passou, a moto já não estava mais aqui. E ela tava me contando que uma pessoa que chegou um pouquinho antes dela, disse que um homem passou, falou que conhecia a vítima, pegou a moto e saiu. A gente realmente não sabe o que aconteceu, se ele realmente conhecia essa vítima, se tentou ajudar, mas aí ajudar levando a moto embora. Todas essas informações a gente vai tentar depois obter conversando com a polícia. Mas fato é, nesta manhã, nesse primeiro dia do ano, uma notícia tão triste. Não é um acidente de moto, aí duas pessoas nessa moto, uma delas morreu e outra foi socorrida em estado grave aqui para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Tá ok. Muito obrigado, Melissa. E aí Obrigado.